O que aconteceu com a Josiana? Pronto, a dona Josiana foi internada na maternidade, em trabalho de parto, e foi submita de uma cirurgia cesariana por necessidade dela, porque ela tinha indicação também de fazer uma cirurgia. Foi operada e, posteriormente, a cirurgia teve uma complicação que pode acontecer na gravidez pós-parto, nós chamamos de atonia uterina. Essa atonia uterina, como tratamento de imediato, foram tomadas as medidas cabíveis, como administração de medicações para que faça com que esse útero se contraia. Ela teve uma complicação que também pode acontecer durante a gravidez, durante o pós-parto, que foi uma situação hematológica que nós chamamos de coagulação intravascular disseminada, que é uma complicação também extremamente grave, muito grave, com alto índice de mortalidade materna. Com certeza, a atonia uterina é uma situação que também acontece durante o pós-parto, e assim, ela não é comum, mas pode acontecer, e com certeza há casos também que, quando você não consegue fazer o tratamento de forma adequada, muitas vezes essa atonia pode levar também a auto-materna.